Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma maquiagem pro Halloween improvisando produtos, quando a gente tá meio apertadinha e não consegue fazer, comprar alguma coisa então a gente vai improvisar produtos pra gente ir pra aquela festa fantasia e arrasar Bom, a minha pele... Eu tô com um pouquinho de base na pele, mas eu vou passar um corretivo branco em toda a pele com um pincel pra base Você pode utilizar uma base bem mais clara que seu tom de pele e ainda vir com um corretivo mais claro que seu tom de pele cobrindo essa base vai dar um efeito como se fosse branco a sua pele Isso é bem legal, caso você não tenha um pancake, dá pra improvisar o pancake branco, por causa que você não tenha Pronto meninas, tô bem branquinha E agora eu vou usar uma sombra preta Que a gente vai fazer em volta do olho dessa paleta de 136 cores Com o pincel, com a ajuda de um pincel Em volta do rosto, do contorno do rosto Com o pincel A gente vai pegar um pouquinho de sujeirinha Espalhar junto com esse preto Agora vem a parte mais legal, que a gente vai fazer uma cicatriz Usando lenços O mais fino que você tiver O mais fininho E pra improvisar A gente vai usar Cola pra cílios Já que a gente não tem o latex A minha cola de cílios Ela é preta Ela é meio roxinha, mas não tem problema Que a gente vai usar E aí você vai vir Deixa eu até dividir ela Abrir ela Pra ficar mais fininha ainda E aí E aí Se vai cola E aí 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 E isso Vou pegar Um gloss Pra molhar esse papel Pra ficar bem grudante Pega o gloss Essa parte Do Capel Com a pinça Com a pinça Se tivesse rasgado na boca Eu vou passar uma receita pra vocês Do sangue falso Se vocês quiserem fazer em casa Ou comprar numa loja de fantasia Ou com ketchup Vocês podem optar por esses três Vocês vão precisar de água Xarope de milho Corante alimentício Vermelho, azul e verde Farinha, amido de milho E xarope de chocolate Vocês vão fazer uma mistura Dependendo da quantidade que vocês quiserem Ou meio copo americano Ou uma colher de sopa De cada um desses ingredientes E ir acrescentando as gotas de corante Até vocês chegarem Na cor do sangue mesmo Sangue real Tá? Aí vocês vão fazendo essa mistura Quando se ficar algumas bolotas É só parar de mexer Esperar essas bolotas subirem E retirar E tá feito o seu sangue falso Tá? Antes disso De aplicar Eu vou Pegar uma sombra vermelha E a gente vai Volta com a sombra preta E eu vou usar Sangue O ketchup Pra enganar Ou vocês podem fazer a receita O que é isso? Tá feito o seu zumbi improvisado Bom gente, espero que vocês tenham gostado da maquiagem Ela é bem improvisada pra quem não tem material Não quer gastar com isso Porque é só uma vez no ano que vai se usar Então fica a dica aí pra vocês Um beijo zumbi e até mais